Espaçonave na velocidade da luz. A viagem no espaço é algo que tem fascinado a humanidade por séculos. Desde os primeiros voos no espaço até as recentes expedições para Marte, a exploração espacial é uma das principais áreas de interesse da ciência e da tecnologia. A ideia de uma espaçonave viajando à velocidade da luz é algo que tem sido objeto de muita especulação e debate. A teoria da relatividade de Albert Einstein afirma que nada pode viajar mais rápido do que a luz, o que significa que uma espaçonave viajando à velocidade da luz teria de superar esta barreira física. No entanto, a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas tem sido um grande passo para a viagem a velocidades mais rápidas no espaço. Além disso, a ciência da propulsão quântica está em constante evolução, o que significa que as espaçonaves futuras poderão ser impulsionadas por fontes de energia ainda desconhecidas. A ideia de usar o espaço profundo como fonte de energia para uma viagem à velocidade da luz também tem sido estudada. No entanto, a viagem à velocidade da luz ainda é algo que requer muito mais pesquisa e desenvolvimento antes de ser viável. Há muitos obstáculos técnicos e físicos que precisam ser superados, incluindo a questão da relatividade, o impacto da aceleração sobre a tripulação e a necessidade de fontes de energia inesgotáveis. Em suma, a viagem à velocidade da luz é algo que ainda é um assunto de especulação, mas que continua a ser objeto de pesquisa e desenvolvimento. A tecnologia e a ciência estão avançando a passos largos, o que significa que talvez um dia seja possível viajar à velocidade da luz em espaçonaves futuras.